A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso clube tem fama, merece dos seus nevadores E todo alveiro ama, seus famosos jogadores Onde chegou a beira-mar, cheira logo a marcia Pois leva consigo o mar e as águas da nossa vida E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O águia do nosso emblema, o âmbito desesperado, seja o nosso dilema, a nossa estrela mais grata. O águia, só voltaneira, dão algo em tua beleza, que sejas tua primeira, da Veneza, por beleza. Ei, amante, 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 amante. Ei, amante, 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 amante